As polícias do estado do Piauí, a civil e a militar e também o corpo de bombeiros estão deixando a capital rumo a várias cidades para dar proteção ao Fulhão no Carnaval 2018. O planejamento feito pela polícia militar, complementado com o da polícia civil e do bombeiro, ele contempla as principais cidades. Nós temos aí carnaval tradicional e muito movimentado em Água Branca, em Floriano, em Barras, Campo Maior também começa a ter um carnaval mais movimentado e isso consequentemente requer um reforço do policiamento da Secretaria de Segurança de um modo geral, que representa as três instituições. É lógico que também pela perspectiva de ter uma quantidade maior de pessoas em Luiz Correia e Parnaíba, nós acrescentamos nesse planejamento a mais policiais. Nós temos hoje cerca de 6 mil homens e mulheres valorosos no nosso estado e que sempre em momentos como esse, de carnaval, de eleição, de final de ano, nós temos a preocupação de estar com a nossa tropa pronta para ser empregada. Nós vamos deslocar uma parte dela para o litoral piauiense, mas não tenha a menor dúvida, nós estaremos também em todos os bairros de Teresina, em todo o entorno de Teresina, fazendo a segurança necessária para proteger o cidadão que ficar em Teresina. O fato é que neste momento em que mais de 300 mil pessoas são esperadas no litoral, nós vamos reforçar lá o policiamento, o bloqueio de entrada em todas as entradas de praia, fiscalizar fortemente a alcoolemia da pedra do sal à cajueira da praia, para que a gente possa cumprir a nossa missão de proteger a sociedade. Essa integração polícia civil com polícia militar, o secretário já falou, mas o senhor é aquele homem, linha de frente da polícia civil do estado do Piauí. Para a capital, o fulhão pode ficar tranquilo? Bem, essa integração é fundamental. O trabalho da polícia civil durante o carnaval, ele começa antes do carnaval, durante o carnaval e após o carnaval. Antes do carnaval, com ações de repressão, prisão de elementos envolvidos em crimes, nas principais cidades, Parnaíba, Floriano, Picos, Água Branca e outras cidades que congregam vários foliões, e com isso também a retirada de drogas. Tivemos uma grande apreensão ontem em Parnaíba de mais de 100 quilos de drogas, e isso com certeza vai favorecer aquele folião que se deslocar ao litoral. da entrevista com o sistema de segurança do estado do Piauí na lente. Então, na tela da TV Antena... 10!